Eu comparei um poporré com os ídolos da Jovem Guarda. Caramba, legal. Tem Golden Boys, Renato e seus Blue Caps, The Cleveres e também os Fivres, tudo. É um poporré. Essa turma que serve em dançar. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho, não saia daí, porque rapidinho, Aristianes vai cantar ao vivo o melhor da granada romântica da Jovem Guarda. Vamos viajar, vamos viajar aos tempos bons, que nunca sumiram, pelo contrário, faz parte da nossa história. Deixa eu dar um recadinho. Meu amigo Gomes, vamos mais uma vez falar do maior sucesso do Brasil, que é o colchão Potamag. É isso mesmo, viu, Nerivan? Quanto é importante dormir bem? Quantas pessoas se encontram durante o dia que apenas dormem e não conseguem se livrar do cansaço? Acorda estressada, mal-humorada, sem prazer no dia. É muito importante na nossa vida a questão do sono. Até por questão de saúde, quem dorme bem e tem o dia melhor, essa é a grande verdade, viu, Nerivan? As pessoas podem ter tudo na vida, mas se não tiver uma boa noite de sono, ela não consegue usufruir do que tem, não consegue construir as coisas na vida, não consegue ter prazer na vida. E o colchão Potamag, ele faz muito mais que a pessoa dormir, ele traz qualidade no repouso. É porque você pode ter tudo, como você mesmo fala, você tem dinheiro, tem carro, mas você não dorme legal. Automaticamente você não vai ter um dia legal. Com certeza. E o colchão Potamag, ele é um colchão que traz conforto e grandes benefícios pra nossa saúde. Exemplo, questão de coluna. 85% das pessoas apenas dormem, não conseguem se livrar do estresse, do cansaço, das tensões musculares. Dorme cansado e acorda cansado. Por isso é importante conhecer o Potamag. Nós trabalhamos com venda direto pra nosso consumidor. Não temos intermediário, não vendemos em loja. É simples assim. Dá um toquinho na central, marca uma visita, vai conhecer o produto, os modelos que nós fabricamos, colchão, cama box, cama baú, medidas especiais, colchão redondo. Inclusive esse modelo com vibromassagem, que é o modelo que mais se vende na fábrica, viu, Nerivan? Isso aqui você vai dormir, quer acordar 5 horas, 6 horas da manhã, já acorda com a massagem? Com certeza. Ah, eu quero massagem nos pés, eu quero no quadril, no lombar, na cabeça, a intensidade da massagem. É importante, quando a pessoa fica conhecendo a tecnologia, fica maravilhado em conhecer um produto com grandes benefícios à saúde, vendido a preço de colchão comum. São quantos tipos de modelo que você tem hoje? Temos 13 modelos de colchão, todos com garantia de 10 anos por defeito de fabricação, 30 anos de garantia na parte terapêutica, ninguém compra na drone escuro, não dá um toquinho na central. E o telefone é grátis, não paga a ligação, é 0800 762 2000, 0800 762 2000. E tem o teu site também, fotomag.com.br, www.fotomag.com.br. Agora, Gol, me diga uma coisa, a pessoa tá lá em Pernambuco, tá no Ceará, tá no Rio Branco do Arco, tá no Rio Grande do Sul, ah, mas eu vou comprar um colchão fotomag, vai ficar muito caro pra mim receber aqui, pagar crédito, tudinho. Como é que funciona? Na verdade, como eu já disse no início, a fotomag é fábrica, não tem intermediário, não tem revenda. Isso nos permite vender colchão magnético a preço de colchão comum com facilidades. Paga no cheque, no cartão, no boleto, planos pra aposentado, pensionista. Vamos simplificar a conversa? A fotomag não perde negócio, né, Ivan? Aliás, e também não adianta você de repente dizer, ó, eu quero um fotomag, vai na loja mais próxima. Não existe o colchão fotomag em loja, é fábrica consumidora. Direto consumidora. Vamos falar o preço de um colchão intermediário, não desse aqui. Intermediário. Vamos falar do intermediário com magnético, 7 mil pontos de massagem, com infravermelho, com densidade pra coluna, um de casal, apenas 12 parcelinhas de 197. Como é que é? 12? De 197 reais. Caramba, magnético, magnético. Com certeza, magnético, com infravermelho, com densidade, densidade progressiva, exemplo, um casal que um pesa 50, outro 150. O pesado não interfere na estrutura do aparelho. Isso é fantástico, tá vendo? Há quantos anos a fotomag? Há mais de 27 anos no mercado. Levando qualidade de vida às pessoas, produto com muita qualidade, com grandes benefícios à saúde, a preço de colchão comum. Chegou a sua vez, se você tem o que há de melhor, pagando barato. Ligue agora, 0800-762-2000. Agora, ligou na central, não atendeu, não se preocuparam de ligar, porque a central vai registrar a sua ligação e retorna, isso? Em qualquer horário que ligar, a fotomag vai retornar a ligação, porque nós captamos o número e ligamos em seguida pro nosso cliente. Tá aí, o colchão fotomag é o melhor do Brasil. Gomes, tá aí, sucesso no Brasil inteiro. Você que não tem, você pode até estar dormindo no colchão, ah, mas tá gostoso. Você tá preparado, tem que ter o magnético. Magnético é sucesso em todo o Brasil. Só o que é bom dura tanto, mais de 27 anos. Preço, qualidade. E se a pessoa tá comprando um apartamento, tá construindo uma casa, quer um sobre medida, como é que faz? Nós fabricamos colchão redondo, sobre medida, medidas especiais. Quem comprar na fábrica tem essa vantagem. Modelos à disposição, medida, de acordo com a necessidade do nosso cliente, e preço imbatível. Ninguém bate a fotomag no colchão magnético. Então é só ligar 0800-762-2000. O melhor colchão do Brasil. E o site é www.fotomag.com.br. Colchão Fotomag. O melhor colchão do Brasil. Fotomag. Valeu, Gomes. Valeu. Legal. Depois desse super recadinho de volta aqui, Ari Chance prometeu. Ó, vamos viajar agora. Dos anos 70, 80. É, eu peguei mais anos 60 mesmo, né? 60. E tem músicas dos meus ídolos, que eu cantando, com certeza, você como tem bom gosto, e teu corpo de jurados aqui, vão lembrar com muita saudade dessas músicas. Você quer deixar algum contato? Olha, o meu contato, pode ser o Zé Paulo mesmo. Mas, Zé Paulo, liga pra nós que nós achamos a Ari Chance. Ari Chance encerrando o nosso quadro, a sua grande chance, viajando nos anos 60, 70 e 80 agora, ao vivo. Vamos começar com o The Golden Boys. Se você perdeu o amor como eu, Alguém que jamais esqueceu, Pra quem lamentar o que aconteceu, Há um novo alguém esperando você. Agora, Há um alguém na multidão Que vai lhe adorar com emoção Há um alguém na solidão Que vai lhe adorar com emoção Que vai lhe adorar com emoção Vem cá, todo o meu amor Era assim, ó Estou guardando pra lhe dar Agora, assim Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino Mas o destino Quis o seu Parar E agora Que está perto O dia de você chegar O que há do pão Vou lhe entregar Agora é o Roberto Agora é o Roberto Era assim Sofri Sofri Chorei Tanto que nem sei Tudo que passei Com você Com você Quando Você se separou De mim Eu Eu Olhos Olhos Dourados Tô adorando E mesmo assim Ainda eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Legal, hein? Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer Sem ninguém de amor Conto eu E amei Essa é a vida Olha o couro